Música Olá, está começando o Sport News e a gente começa com uma galera bem animada, os fãs do Fit Dance. Não conhece o Fit Dance? Fit Dance é o maior canal de dança da internet. E eles vieram aqui em Belém para colocar todo mundo para dançar. Música Como eu falei para vocês, um dos maiores grupos de dança do YouTube chegou a Belém. E eu, Heloísa Lima, não poderia ficar de fora dessa. Fica comigo e acompanha tudo o que está acontecendo aqui. Música Washington, você como o primeiro credenciado aqui de Belém, deve ser uma realização de um sonho, né? Bem, foi a realização realmente de um sonho. Eu sempre vim almejando entrar no grupo Fit Dance. Marcos, conta para a gente como é esse projeto Fit Dance que está estourando no mundo inteiro. Tudo bem, de antemão eu queria agradecer demais vocês aqui do Pará. É uma energia super positiva. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vê hoje aqui ministrar uma super aula dançante para todo mundo. Música 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 Galera, nós vamos falar agora com o MC Dourado, que é o cara da música do crocodilo que está estourado em todo o Brasil. E aí, MC, como é agora a satisfação dessa música? Está estourada, está na boca da galera, como é? Estou muito feliz, queria agradecer desde já a toda a família paraense. Queria agradecer também ao Fit Dance também, que fez a música. É assim, né? É uma junção. Eu sou de São Paulo, mas já me sinto um paraense. Aí eu misturei o funk com a batida do Melody. E graças a Deus, está pegando no Brasil todo, eu fico feliz porque o Melody é meio restrito. E agora vai espalhar para o Brasil todo aí, com a galera do Fit Dance, com o MC Dourado. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Tamo junto. Ele é conhecido no mundo inteiro como Cachorro Louco. Ele mesmo, Vanderlei Silva, veio a Belém para ministrar uma palestra de artes marciais para a galera que pratica aqui e também para algumas pessoas que participam de projetos sociais. Confere aí. Galera, vocês não vão acreditar que nós vamos acompanhar daqui a pouco. Vanderlei Silva, o Cachorro Louco, veio a Belém para fazer um seminário e ensinar um pouco das técnicas que ele aprendeu durante esses anos para os atletas paraenses. Então vem com a gente e fique por dentro, porque tem muita coisa boa para você ver aí. Galera, nós vamos conversar agora com a Carmen Casca Grossa, um dos ícones da luta no estado do Pará. Então, Carmen, como é receber um ícone da luta mundial também, você vir prestigiar, né? Porque você é um ícone do nosso estado também. Poxa, recebi o convite do grande Iron, né? Particularmente, eu sou amiga do Vanderlei. A gente sempre se encontra lá pelos Estados Unidos. Cara muito sangue bom. Uma pessoa assim, nossa, não tem nem palavras. Mas, muito importante para o Pará, né? Trouxe alguns alunos meus do meu projeto social, que o Iron pediu para eu trazer, né? Meus atletas estão aí para participar desse seminário. É uma honra, né? Porque o Vanderlei Silva não tem nem palavras, porque é um grande nome no mundo da luta. Carlos, eu queria que você falasse em trazer o Vanderlei para cá, o Pará, que é referência no MMA, mas sempre fortalecendo a modalidade aqui no estado. Bom, primeiro é uma honra falar com a PH Esportes. A gente tem até uma parceria aí. Eu fico até feliz em poder somar, né? Em ajudar o MMA no Brasil. É, o Vanderlei, cara, é um cara que tem uma história aí já desde a década de 90, no IVC, no Meca, Pride, UFC. Então, nada melhor, nada melhor que o Vanderlei, né, cara? Para poder dar um seminário para esses caras aqui. Que, pô, cara, Belém é um cenário de lutadores, assim, fantásticos. Só casca grossa, pô. Tem o Yuri Marajó, o Dilma Marajó, que estão lá no UFC, que representam o estado do Pará. Pô, tem o menino que eu vi do Taqui, o Caio Bittencourt, que é um casca grossíssima. Tem o Lobato. Então, meu irmão, eu acho que o Vanderlei é um cara que tem muito a somar, muito a ensinar e passar para esses atletas. Uma referência que, pô, que ele já traz desde lá do tempo de chutebol, que é um tempo que, pô, valia tudo, cotovelo, soco. Só que hoje o MMA, ele mudou por causa das regras, por causa da televisão. Mas o Vanderlei é um cara que, pô, meu irmão, tem muita história. O Vanderlei é um cara que, ele é, assim, ele é o casca grossa mesmo. Um cara que viveu o tempo do vale tudo, na época em que não se usava luva, entendeu? Então o Vanderlei é uma referência. Ele é um cara que pode passar muita coisa para essa garotada jovem aí. Até a questão mesmo da disciplina, da atitude dentro do octógono, dentro do ringue. O Vanderlei é o cara perfeito. O Vanderlei é vindo a Belém para rever velhos amigos e ensinar um pouco para essa galera nova, que também é muito boa, como é que o MMA está no mundo, né? Exatamente. O meu seminário, na verdade, ensina, óbvio, a parte da luta, ensina as manhas que eu tenho de luta. Mas também eu gosto muito de frisar que eu mostro aonde você se encaixa dentro do cenário atual do nosso esporte. Por quê? Muitas vezes o cara está treinando, você começa a prática da arte marcial por uma razão, mas ela transforma você e acaba se tornando, às vezes, o teu ganha-pão, muda o teu estilo de vida. Então a arte marcial, como no meu caso, eu comecei a treinar para perder peso, mas aí eu vi que eu tinha habilidade, comecei a lutar, me destacar e minha vida tomou um outro rumo. Então é isso que eu quero tentar fazer com as pessoas que vão participar aqui do meu seminário. Fazer com que elas achem aonde a arte marcial pode ajudar elas na atual carreira ou até iniciar uma carreira nova. Não, é tudo tomar. O teu corpo, ele se mexe. Ele se mexe de uma maneira diferente. Tanto que, quando eu estou assim treinando muito, eu vejo que eu tenho um corpo. Se eu estou assim, quando eu vou dormir, aí eu penso assim, um soco, o meu braço mexe. Então é uma conexão muito grande entre o corpo e a mente. Então a tua mente está exercitando o teu corpo. Então há uma junção, realmente, que é um extremo você ter, você desenvolver uma habilidade, uma habilidade para você não poder se mexer com o campeão, entendeu? Só que isso demora o quê? Demora que você tem que estar atento para a prática da arte marcial. Então você aprende uma coisinha por dia, nem aprende nada rápido. Sucesso da arte marcial rápido até 10 anos. Você não está lutando pela parede, você vai estar lutando, é 10 anos que ela aprendendo. Por isso que a minha é tão difícil, por isso que a sociedade gosta de nosso trabalho. Por quê? Porque é para pouco. Porque aqui dentro do Tatama não tem risco, não tem sobra, não tem feio, não tem bonito, não tem mágico, não tem copaio. Porque hoje você dá uma máscara, amanhã você não dá uma máscara. Então o Tatama me dá humildade. Vocês conhecem o rock, é aquela modalidade bastante famosa nos Estados Unidos. Tema de filmes, de desenhos. Então você vai conhecer agora o Rock In Line. Novo aqui no Brasil, está crescendo demais. E nós fomos conferir como é que essa galera pratica essa modalidade. Nossa equipe foi escalada para mais uma matéria. Aí você pensa, pessoal colocando meião, uniforme, patins. E você começa a se perguntar, que esporte é esse? Muito prazer. Esse é o Rock In Line, praticado pela equipe Arena Rock Belém. Quando eles começam a colocar a trave do futsal de lado e entra em cena as traves da modalidade, aí você começa a entender. Quem nunca ouviu falar no tradicional jogo de rock americano? Com times profissionalizados, campeonatos com transmissão ao vivo. Por isso nós viemos conhecer a Arena Rock Belém, que está disputando a Liga Brasil de Rock In Line. Nós nos reunimos e formamos a equipe para disputar essa Liga, a Liga Brasileira de Hóquei. Que é um evento organizado pela BR Hóquei, que é uma empresa que está buscando a profissionalização do Hóquei Line no Brasil. É um esporte pouco comum na região norte. Mas essa galera tem feito bonito na Liga Brasil. Uma espécie de Série B do Hóquei Nacional. Quatro jogos já foram disputados, dois em Brasília e dois em Salvador. E vieram duas vitórias para a equipe paraense que disputa a Conferência Norte. A gente já participou das duas primeiras etapas classificatórias dessa competição, que é regionalizada. Ela tem uma Conferência Norte, que é a que nós disputamos, e também tem uma Conferência no Sul. E depois os campeões vão se encontrar para disputar o acesso à Liga Principal. A equipe está classificada para a fase final da competição, com os jogos marcados para o dia 23 e 24 de setembro em Brasília. Apesar da falta de apoio, eles prometem fazer bonito e representar bem o Estado. O Leonardo é o artilheiro da Liga com nove gols e uma assistência. E o quarto jogador mais valioso, que é a soma entre gols e assistências. E o fato de eu ser artilheiro hoje, não é porque eu estou jogando sozinho, mas o time está jogando como um todo. No Rockens, se o ataque faz sucesso é porque a defesa funciona. E a equipe está melhorando com isso, tanto na defesa, como o goleiro, como a nossa defesa. A gente tomou só três gols lá em Salvador. E foi, eu acho que o menos vazado foi a gente lá em Salvador. E o melhor ataque, o menos vazado. Então, é um destaque muito importante para a gente, melhorar a nossa defesa e também melhorando o ataque. Se você ainda não conhecia, fique à vontade. Essa é a equipe Arena Rock e Belém. O Esporte News vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Até mais. ! ! ! ! ! ! ! ! Tchau, tchau.